A campanha Quebrando o Silêncio completa 20 anos. E para celebrar essa data, uma data que nos faz pensar em tantas situações de abuso, tantas situações de violência, nós vamos falar de violência psicológica. E a Igreja Unaspe convida você a participar às 16 horas aqui na igreja de uma programação muito especial, em que contaremos com duas psicólogas. A Sila, que é especialista em psicologia infantil, e a professora Carol, que é docente do curso de psicologia do Unaspe. Também teremos a apresentação do Canção Delas para louvarmos a Deus juntos aqui nesse dia. Mas também quero que você participe conosco no domingo, às 8h30 da manhã, onde nós teremos uma grande passeata aqui na cidade de Engenheiro Coelho, no Lago de Engenheiro Coelho, no dia da feira, onde poderemos alcançar várias pessoas com essa mensagem de alerta e de significado muito importante para tantas pessoas. E eu quero que você participe conosco. Nós teremos lá uma grande celebração no final e depois uma feira de saúde. Então eu espero que você esteja conosco aqui às 16 horas na igreja, no sábado, dia 27 e no dia 28, participando conosco às 8h30 na passeata em Engenheiro Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho